O posto de saúde, lembra daquele pôr, ele voltou, o ladrão voltou, eu não disse que ele ia voltar, olha quem vai, uma, duas, vai três, vai quatro, tá escancarado a porta. O posto de saúde no Grotão foi assaltado, em uma semana, quatro vezes, foi violenta, quatro vezes, quatro vezes, e teve também um no João Paulo II, tá esse final de semana, cadê Flavinho, hein Flavinho? O assalto agora é no posto de saúde, cadê Flavinho? Vai Flavinho, o posto... A Unidade de Saúde foi alvo dos bandidos uma vez, já seria absurdo, mas foram quatro vezes que a criminalidade veio aqui e fez o rapa nesta unidade de saúde que fica no bairro do Grotão. Da segunda ao sábado da semana passada. Aqui os bandidos fizeram de tudo, quebraram portas, janelas, desligaram o freezer, onde as vacinas eram armazenadas, levaram uma caixa térmica, utilizada para colocar vacinas e aplicar nas residências, e até medicamentos foram levados, além de pertences dos funcionários que ficavam aqui na Unidade de Saúde. Até semana passada, a unidade não contava com vigilante noturno, mas, de acordo com informações colhidas aqui na Unidade, uma reunião será realizada nesta segunda-feira para definir um plano de segurança para esta unidade. A gente lembra que recentemente nós mostramos, lá no Quadra Mares, uma unidade de saúde que também foi alvo da bandidagem. Não uma vez, mas dez vezes. O fato chama a atenção e deixa a população, assim como os funcionários, revoltados. Com a ousadia dos bandidos. Ô, Flavinho, dizer o quê? Esse posto de saúde no Grotão, queria dizer aí, já foi mais de dez vezes arrombado. Semana passada foi quatro vezes. Ou toma providência, ou toma providência, ou deixa a porta aberta aí, deixa logo aberta aí, não é não? Ou se vão arrombar. Se estão entrando fechado, deixa logo aberta, só assim não quebra o vidro. Só assim não quebra a porta. Entraram quatro vezes nesse posto de saúde semana passada. Quatro! Em uma entrada deles lá semana passada, eu recordo aqui, desligaram o freeze das vacinas lá. Desligaram os freezes da vacina. Hoje também o posto de saúde foi arrombado também no João Paulo II. Não é só no Grotão, não. No João Paulo II também. Flavinho Fernandes vai me trazer essa daqui.